Quando eu fui no banheiro, me olhei no espelho e vi no que eu tinha me transformado, né? Falei, não, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Ele abandonou o sedentarismo e se transformou em ultramaratonista. Chegou a arriscar a própria vida em diversas provas e recentemente quebrou o recorde mundial no caminho de Santiago de Compostela, no trecho entre a França e a Espanha. Eu tenho o prazer de entrevistar Márcio Vilar. Márcio, seja bem-vindo à Identidades de Sucesso. É um prazer te receber aqui hoje, nossa dor, nossa locação oficial aqui do Identidades. Cenário feio, né? Cenário paradisíaco. Tinha lugar pior para fazer a entrevista. Não é? Pois é, até desmotiva, né? Não, até de não sair nunca mais, porque é para por aqui mesmo. Márcio, você até 2002, pode se dizer que você era uma pessoa sedentária, um pai de família sedentário, vinha numa dinâmica de vida bastante maléfica para a saúde, comendo de tudo. E aí um dia te deu um clique e você mudou a sua vida, transformou a sua vida. Como é que se deu esse clique? Eu tinha uma mercearia e só comia besteira. Você chegava lá, pedia um hambúrguer, fazia um para mim e um para você. Chegava outra pessoa, pedia um misto quente, fazia um para mim e um para ela. Final da tarde, tomando cerveja, tira gosto, a gente vai engordando, vai engordando e não percebe isso, né? Até que um dia eu fui tentar pegar um ônibus e não alcancei o ônibus. Quando fui deitar para dormir, rolando na cama para um lado, para o outro, queimação no estômago, azia. Quando eu fui no banheiro, me olhei no espelho e vi no que eu tinha me transformado, né? Falei, não, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. Aí calcei um par de tênis, no dia seguinte comecei a caminhar em volta da minha casa. Tinha um quarteirão de três quilômetros, comecei a dar uma volta, duas voltas e fechei a boca. Perdi 28 quilos em dez meses. É mesmo? Mas aí você foi fazer uma maratona. Ah, eu comecei a correr de cinco quilômetros, dez quilômetros, fui para a meia maratona até chegar na maratona, né? E um dia que eu nunca vou esquecer, não foi nenhuma prova que eu ganhei, foi o dia que fui comprar uma calça jeans. Meu maniqueiro era 46, enorme, fui emagrecendo, emagrecendo, aí calça já caindo, fui na loja, no shopping, pedi uma calça 44, deu. Eu pedi para a mulher assim, só de curiosidade, me presta 42, quando eu botei, fechou, saí gritando pelo shopping de alegria, ninguém entendia nada. Aquela vitória pessoal sua, né? Porque os amigos, ah, é fogo de palha, daqui a pouco dá gorda de novo, né? E consegui ver essa vitória, acho que foi a das maiores vitórias da minha vida. Foi ali que você viu que todo esforçava valendo a pena. Muito, muito. É aquela vitória pessoal, né? É para o seu ego, você botar uma roupa, cair bem, se sentir bem, fazer um exame de sangue, dar tudo normal, tudo saudável. Nasci de novo, virei outra pessoa. E aí comecei a fazer essas provas, entrei na equipe de corrida, comecei a treinar mais para ganhar dos amigos para poder encarnar neles, e aí acabei deslanchando. E aí essas vitórias te levaram ao Brasil, você começou a explorar o Brasil. Conta, quais foram as principais provas que você fez pelo Brasil? É uma prova que, a prova do Brasil que marcou muito para mim foi a Brasil 135, que é na Serra da Mantiqueira, são 217 quilômetros. Eu já fiz, já dobrei, já tripliquei ela com 651 quilômetros. Mas a primeira vez que eu corri essa prova, falei que eu descobri a força mental, que a gente tem um poder dentro da gente, que a gente é capaz de qualquer coisa no mundo. Se a gente conseguir trabalhar a nossa mente a nosso favor. E depois que eu descobri isso, até hoje, todas as provas que eu faço, eu treino sempre me imaginando, cruzando a linha de chegada, comemorando. Às vezes eu me pego sorrindo no treino, como se aquilo estivesse acontecendo. É como se o corpo entrasse em estado de alfa, a mente desprendesse do corpo, eu passo horas correndo. Quando eu volto a ser, já passaram horas e horas. E quando chega no dia da prova, enquanto aquilo acontece, a mente não deixa o corpo parar de jeito nenhum. Outra prova fantástica aqui no Brasil é a Jungle Marathon, que tinha 255 quilômetros dentro da floresta amazônica. Foi o único no mundo a dobrar essa prova. Eu corri 509 quilômetros dentro da floresta amazônica. Sendo que os sete dias que eu corri com os outros atletas, espantavam os bichos. Os sete dias que eu corri sozinho, eu era caça. Eu corri pisando em cobra, bebendo água de pântano, fugindo de onça. Uma das provas mais fantásticas que eu fiz na minha vida. Com certeza. E você está falando de dobrar, triplicar a prova. Isso tem um motivo na sua vida? Tem, tem. A parte filantrópica. A minha mãe teve câncer e foi curada pelo INC, Instituto Nacional do Câncer. Eu sempre me senti em dívida com eles. E eu queria fazer alguma coisa para retribuir. E foi quando eu corri do Rio a Búzios, 200 quilômetros, arrecadando leite em pó para eles. E eu vi que eu fazendo coisa diferente, chamava atenção para poder arrecadar mais coisas. Então, eu não podia fazer a prova normal que todo mundo fazia, senão eu não chamaria atenção. Aí eu passei a dobrar e triplicar as distâncias sempre, arrecadando fundos para o Hospital do Câncer. Com isso, eu consegui arrecadar até hoje mais de 180 mil pacotes de leite em pó. Nossa. Aí a gente vê que é possível fazer. Tudo é possível. Quem tem vontade de fazer, faz, né? Não precisa ser falo, não precisa de nada. Você pode juntar cinco amigas suas, num sábado, vamos passear de bicicleta em volta da praça. Vai lá perto da tua casa, vê uma instituição que precisa, de repente, de uma fralda, um arroz, um feijão. Cada um leva um pouco, pede os parentes. Na primeira vez vai dar pouco. Na segunda vez, a colega vai gostar, já vai chamar a colega da colega. Isso eu já faço há 10 anos. Então, quando eu vou para um evento para arrecadar leite em pó, é no mínimo de 3 mil pacotes de leite em pó para cima. Nossa, faz a diferença. Faz, porque aí você planta a semente e você tem que mostrar credibilidade. Você tem que mostrar que você realmente arrecadou, que você realmente entregou. Hoje em dia, a primeira vez que eu corri do Rio Abusos, a presidente do Inca voluntária achou loucura aquilo, absurdo. Hoje em dia, eles que me ligam. Marcia, a gente está precisando de leite, vamos fazer um desafio. É muito legal. E depois que eu passei a fazer em volta da Lagoa, a arrecadação aumentou muito. Porque antes só eu corri e as pessoas doavam. Agora as pessoas correm do meu lado. E doam. É, então eu fico lá de 7 da manhã às 7 da noite, correndo em volta da Lagoa. Aí você pode ir lá caminhar, doar, correr, pedalar e levar teu leite em pó. Chega no final do dia, a gente faz aquela montanha de leite em pó lá. Legal, legal. É muito bacana isso. E depois de enveredar por várias maratonas no Brasil, você também explorou o mundo. Você correu as principais maratonas mundiais e quebrou recordes. Teve no deserto do Vale da Morte, nos Estados Unidos, que a prova tinha 217 quilômetros, onde você larga do ponto mais baixo da América, que a chegada é no topo da montanha mais alta dos Estados Unidos. Eu dobrei essa prova. Eu fiz ida e volta em 79 horas, baixando mais de 20 horas o recorde. E você não sua, você fica seco o tempo todo, só fez o sal no corpo. Você tem que correr em cima da linha branca, senão derrete a sola do tênis. E dessas, lá fora, a mais complicada de todas foi a Aero Head, que é 40, 50 graus negativos. E ali, eu falo, independente da religião que a pessoa tem, ali é a prova que Deus existe. A Aero Head, você foi o primeiro brasileiro a completar essa prova. E completando essa prova, eu fui o primeiro atleta de todo mundo a completar a Copa do Mundo de Ambientes Extremos. E nesse dia, teve a peculiaridade, que eu não falo inglês, a prova na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Era uma floresta congelada, só tem neve e eucalipto, mais nada. Você tem que correr puxando um trenó. Nesse trenó, tem que ter um saco de dormir especial que suporta 40 graus negativos. Qualquer coisa, você tem que entrar dentro dele, esperar resgate, que você congela e morre em segundos. Eu estava em segundo lugar na prova, no meio da madrugada me perdi, pisei no buraco, torci o joelho. Isso congelou a mão, congelou o pé. Minha mão não mexia mais, eu não conseguia pegar no fecheclé da bolsa para abrir a bolsa e pegar o saco de dormir e entrar dentro. Isso começou a congelar o peito e as costas. Eu falei, eu morri, acabou. Vou me rastejar para ter uma sobrevida. Eu estou me rastejando. Daqui a pouco, eu vi a luzinha vermelha lá embaixo. Comecei a lutar, help, help. Era um cara da marinha americana e o cara morou um ano em Salvador. O cara falava português. Tem explicação isso? Enviado por Deus. E o cara que se assustou comigo, alguém falando português aqui, Falei, cara, me salva que eu estou morrendo. Ele me enfiou no saco de dormir, eu fiquei me debatendo todo. Aí veio aquela moto da neve para me resgatar. Eu recusei o resgate, que se eu aceitasse, eu era desclassificado. Voltei para a prova e ainda cheguei em quinto lugar na prova. Acho que aquilo ali foi... Eu fiquei até arrepiada só de ouvir o relato. Foi fantástico ali. Ali foram os seus limites em prova e em vida também. Foi a prova que Deus existe. E quando você está fazendo o bem por alguém, sempre tudo conspira a favor. E depois desse feito, você ainda quebrou um novo recorde e entrou para o Guinness Book. Eu costumo até brincar que antigamente era conhecido como Homem das Neves. Eu fui rebaixado, agora sou o cara da esteira. E essa história engraçada é que eu disputei uma prova de 24 horas em esteira e fiquei em segundo lugar. O problema é que o meu corpo demora 12 horas para aquecer. As primeiras 12 horas para mim são horríveis. Dá câmbio, dá enjoo, vontade de vomitar. Depois de 12 horas que o corpo aquece, eu fico correndo dias sem parar. E nessa prova, eu termino em segundo, se eu tivesse mais uma hora, eu tinha ganho a prova. Aí eu fui para casa chateado, pensando, caramba, será que existe algo mais longo que 24 horas em esteira? E descobri que existia um recorde mundial de 7 dias na esteira, que era do francês, de 822 quilômetros. Aí eu montei todo o projeto e fiquei 5 anos oferecendo para todo mundo, todos os shoppings. E ninguém acreditava, ninguém queria ajudar. Até que um dia, eu entrando no supermercado com a minha esposa, um amigo que eu não via há muito tempo, estava tomando um cafezinho, sentei para tomar café com ele. E por isso que eu falo, você tem que estar sempre preparado. Às vezes só tem uma chance na vida, se não estiver pronto, você perder, já era. Tomando café com o cara, falei desse meu sonho. Para a minha sorte, ele era personal trainer do dono do shopping, tinha acabado de inaugurar no recreio. Falei, Marcio, vai ser agora. Ele ligou para o cara, aí eu fui para lá, conversei, a gente fechou tudo. E o legal desse recorde mundial, eu dormia duas horas por noite. Eu botava uma colchonete do lado da esteira e cochilava duas horas e voltava para a esteira. No quarto dia, eu rompi o tendão, meu pé virou uma bola. Eu corria chorando de dor e fui ficando para trás, para trás, no recorde. E aí, faltando dois dias, ainda faltava 250 quilômetros. O rapaz estava monitorando tudo para mim e falou, Marcio, nessas duas horinhas por dia, você pode dormir mais, senão você não bate mais o recorde. Eu virei a primeira noite, mas com muita dor, ainda faltava 150 quilômetros na última noite. Aí, para virar a segunda noite, eu estava com muito sono, corria, cochilando, quase caindo da esteira. Aí, o dono do shopping chegou lá, o que a gente tem que fazer para poder ajudar ele a bater esse recorde? Aí, eu falei para ele, só libera o estacionamento, deixa o recorde, o resto com a gente. Começou a chegar a gente, gente. Foi a noite toda eu correndo, jogando água na cara e o pessoal dançando e cantando na frente da esteira para não deixar eu dormir. Que legal. Mas ficou marcado, quando deu umas três da manhã, assim, eu já caindo da esteira, já de sono, eu pedi cinco minutos, sentei na esteira, cobri a cabeça com a toalha, eu falei, acabou, não dá mais, não tem mais condição. Mas quando eu olhei aquela multidão, assim, eu vi minha esposa no canto, assim, chorando, eu falei, não, não posso ser o causador da decepção dessas pessoas, eu não sei de onde veio a ideia. Eu comecei a dar tapa na minha cara, tapa na minha cara, despertei, quando eu subi na esteira, acelerei de uma vez, dando tapa na cara, o shopping veio abaixo. disse que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Aí eu correndo dando tapa na cara, correndo para cá, encaixou, aí foi esperar para comemorar, bater o recorde mundial. 100 metros, 90, 80, 70, 50, 40. 30, 30, 20, 10, adeus, francês, acabou! A convulsão popular foi fundamental na sua vitória. Sem aquelas pessoas do lado incentivando, nada seria possível. E para correr do meu lado, tinha duas esteiras. Para correr do meu lado, tinha que doar leite de pó para o Hospital do Câncer. Ali a gente arrecadou 2 mil pacotes de leite de pó nesse evento também. Eu sempre tenho que ter uma causa. Depois que eu descobri a filantropia, tudo mudou na minha vida. E aí, depois desse feito, você ligou o Brasil a Salvador de uma forma, acho que a forma mais inusitada. Como é que foi isso? Na verdade, eu ia ligar, né? Mas não chega... Eu estava treinando na praia, quando tocou aquela música do Frejá. Por você, eu iria do Rio a Salvador. E eu estava fazendo boda de prata com a minha esposa, 25 anos de casado. Falei, tá aí, vou correr do Rio a Salvador em homenagem à minha esposa. Fui de carro, mapeando o percurso todinho. Eu correi 100 quilômetros por dia, todo dia, em 16 dias. Eu entrei em contato com o Frejá, que eu queria ir cantando para a minha esposa na minha chegada lá. Mas três meses antes, eu passeiando com a minha esposa na boda de ouro do meu padrinho, no interior de Minas. Começou uma dor de cabeça e febre, mas só do lado esquerdo. Parecia que eu estava enfiando a faca aqui atrás, saindo na frente. Aquela pancada forte, queimando em febre. Eu fui para o hotel, umas duas da tarde, apaguei. Só acordei o dia seguinte. Quando eu acordei o dia seguinte, vim para o Rio de Janeiro. Fui no hospital, duas vezes achando que era zica, me deram remédio e não passava dor. A minha sorte, que o diretor da Casa de São José já me estudava há dois anos para tentar descobrir, porque eu corria tanto. E a minha esposa lembrou dele, Márcio, liga para o Fabrício. Eu liguei para ele e ele, vem para cá agora. Eu fiquei nove dias internado. Todos os exames que um ser humano pode fazer, eu fiz. Me reviraram do lado da vez, se dava tudo normal e ninguém podia me dar remédio, porque eu não sabia que eu tinha. Só me dar remédio para dor. E eu ficava encolhido na cama, esfregando a cabeça, assim. Cheguei a passar as senhas do banco para a minha esposa, achando que eu morri de tanta dor. E a hora para eu reclamar de dor, o negócio é feio. Até que descobriram uma doença autoimune, rara, com 20 casos no mundo, que não tem nada a ver com corrida. Eu estava necrosando as artérias da minha cabeça. Tive que entrar no corticóide, dose maciça, para poder curar da doença. 60 miligramas durante um ano. Se você ler a bula do corticóide, está escrito lá, efeito colateral, necrose da cabeça femoral. O corticóide curou da doença, mas comeu a cabeça do meu fêmur. Não andava mais direito, eu rastejava, acordava de manhã tinha que ir rastejar para ir até o banheiro. Aí nisso me convidaram para carregar tocha olímpica, eu recusei, porque eu estava meio revoltado com a doença. Aí minha esposa me deu um esporro, falando que eu tinha sido convidado por tudo que eu conquistei, por tudo que eu fiz. Carreguei, chorando, aquela tocha o tempo todo. E aí fui internado para botar a prótese, né? Quando eu me internei para botar a prótese, a prótese custava muito caro, botei o anúncio no jornal para vender a minha esteira, que eu tinha batido o recorde para comprar a prótese. Quando eu botei o anúncio, me ligou uma pessoa lá de Recife e falou, meu amigo, não vende sua esteira não. E passa o meu da conta que eu vou depositar o dinheiro para você voltar a fazer o que você ama. Ele bancou toda a minha operação. E quando eu estava internado no hospital para botar a prótese, recebi uma mensagem que um espanhol tinha batido o recorde mundial do caminho de Santiago de Compostela, entre a França e a Espanha, de 820 quilômetros. Aí eu falei para mim mesmo, essa doença escolheu a pessoa errada. Eu vou me curar e vou lá bater esse recorde. E aí, 20 dias depois de botar a prótese, já fiz uma corrida aqui no aterro mesmo, de 5 quilômetros, com as duas muletas caminhando. E 10 meses depois, foi eu, minha esposa e uma cambada de maluco, amigos loucos que acreditaram nesse sonho e viajamos lá para a França para bater esse recorde mundial. Esse foi o último recorde da sua carreira, né? Até o momento. E ficou marcado, porque nem eu acredito até hoje que eu consegui, depois de 10 meses, bater esse recorde. Então, tinha que ter algo mais. Eu não podia bater esse recorde por bater. Tinha que ter algo muito forte para poder eu tirar a força de onde eu não imaginava ter. E eu sou embaixador de um projeto no interior do Pará, o projeto Juquinha, que cuida de 160 crianças especiais. Aí eu fiz a aposta com vários empresários. Caso eu batesse o recorde mundial, eles iam bancar o tratamento de um custo de uma criança durante um ano. E aí eu fui para lá para bater esse recorde. Não bastava correr os 820 quilômetros. Eu tinha que bater o recorde mundial para conseguir pagar o tratamento dessas crianças. Não era só por você. Agora, como é que você deu? Eu baixei o recorde em 3 horas e 11 minutos. É, que é um feito. E eu nunca vou esquecer também. É por isso que eu falo do meu corpo, eu não posso correr com nada com menos de 400 quilômetros. Eu me perdi muito no caminho. O cara que era recordista, ele era de lá, ele conhecia o caminho. E lá o caminho de Santiago são setas amarelas que você tem que seguir. Os donos de pousada fazem setas amarelas desviando o caminho para você passar na porta da pousada dele para se hospedar. E isso eu perdi muito tempo, toda hora. Eu fui ficando muito para trás. Chegou no terceiro dia à noite, eu estava mais de 80 quilômetros atrás do recorde. Aí me deu uma crise de choro. Eu falei, não dá mais, não vou conseguir mais bater o recorde. Eu falei, mas não vou desistir. Aí comecei a ver a noite em cima de noite, em cima de noite. Eu nunca vou esquecer. No sexto dia, eu já sem dormir, acabado, destruído. Começou a chover, eu subi no morro assim. Comecei a correr, dançando, cantando, chorando de alegria, agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade, a chance de ir pela segunda vez e eu voltar a fazer o que eu amo. E consegui bater esse recorde mundial baixando em três horas e pouco. Isso aí foi coisa mais imaginária. Você virou uma máquina de correr, né? Agora, como é que é o seu processo de preparação para essas provas? É o seguinte, não tem treinamento. Eu nunca tive um treinador, não tomo nenhum suplemento, nada. Eu até o calçou o tênis, eu não sei o que eu vou fazer no dia. Corro para ser feliz. Eu calço o tênis e saio sem destino. A única coisa que eu faço é o tempo todo me imaginar com os anos da Líder chegado e comemorando. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um desafio é ver que instituição eu vou ajudar. Eu fecho essa instituição e depois eu corro o tempo todo me imaginando para os anos da Líder chegada e indo lá com as doações para a instituição. Aí, tendo isso na mão, não tem como dar errado, né, cara? Com certeza. E a Copa do Mundo de Ambientes Extremos te rendeu um livro chamado Desafiando Limites e o Guinness Book também te rendeu um outro livro chamado 827,16 quilômetros O Tamanho de um Sonho. São dois livros já publicados. Vem algum outro por aí, Márcio? Sim, esses dois livros são indicados pela Academia Brasileira de Letras e essa semana está começando a ser escrito o livro que eu conto sobre o recorde do caminho de Santiago de Compostela. Ainda não tem nem título, estou pensando ainda nos nomes e vamos para lá. Está no esboço ainda, mas vem coisa boa por aí, né? Para motivar as pessoas a acreditarem no sonho delas e não desistir. Você pode estar na cama do hospital, pode estar em pior momento da sua vida, desempregado, ter perdido alguém querido, mas dói, dói. Mas se você ficar se lamentando na cadeira da sua vida, nada vai mudar. Então é respirar fundo e seguir em frente, enfrentar as batalhas. Acho que a vida não é feita só de alegria, não é só tristeza, né? A gente tem que ir em frente e conseguir vencer na vida. Se eu venci, qualquer um pode vencer. Pois é. E nos últimos anos, você tem também migrado para um outro setor, que é o setor de palestras, onde você inspira muitas pessoas com a sua história de vida. É a minha paixão motivar as pessoas. Eu vendo as pessoas chorando de emoção na palestra, acabando a palestra, vindo me abraçar, me agradecendo, dizendo que estavam desistindo de alguma coisa na vida que depois daquilo não vão desistir nunca mais de nada da vida delas. Acho que não tem dinheiro que pague, né? É bom demais motivar as pessoas. É a minha paixão. Assim, tudo foi feito com amor, com carinho e paixão e só quero que minha mãe lá no céu esteja feliz com o que eu esteja fazendo. Não para poder mostrar nada para ninguém, entendeu? É de coração, de paixão mesmo. Quando eu estou ali, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. E tem planos para 2020? Tem novidades para 2020? É. A única prova que eu não consegui dobrar, todas eu dobrei e tripliquei de primeiro. Quero encerrar minha carreira dobrando a AeroHead para poder me tornar o único atleta do mundo a dobrar todas as provas da Copa do Mundo de ambientes extremos. Só falta ela, então eu quero encerrar a carreira com chave de ouro dobrando essa prova. Final de janeiro eu estou indo lá para os Estados Unidos, se Deus quiser. Dia 3 de fevereiro eu estou desembarcando aqui com esse título. Vai se aposentar com mais uma vitória, se Deus quiser. E ajudando mais uma instituição também. Falando um pouquinho de Márcio Vilar na essência, no mindset de Márcio Vilar. Márcio, depois de tantos feitos, tantas conquistas, qual ou quais características da sua personalidade você acha que foram fundamentais no seu percurso? Uma foi... Vou botar umas duas aqui pelo menos, né? Nunca desisti do sonho, o mais difícil que seja, a gente nunca desistir do nosso sonho. E a parte filantrópica, sabe? Minha vida mudou muito depois que eu descobri a filantropia. Você pensa que você está fazendo bem, você não está recebendo bem. Todo mês quando eu chego no asilo com o carro carregado de alimento, deixo tudo lá, eu saio de 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 lá, Eu uso a filantropia como forma de me motivar a superar todos os meus limites e conseguir bater esses erros. Hoje, para alguém que queira iniciar na maratona, que queira ou ter como hobby ou ter realmente como uma carreira de maratonista, o que você acha que é fundamental na vida dessas pessoas, no mindset delas? Primeiro, paixão. Gostar. Não é fazer para mostrar para ninguém, para ficar postando em Facebook, Instagram para os outros. Tem que ser aquele negócio de você, que nem eu levantar três, quatro da manhã, bota sol, chuva, frio, calor, ir lá treinar com paixão, com amor, que aos pouquinhos ela vai se superando, vai conquistando cada vez tempos melhores e vai conquistando o sonho dela. Isso não vale só para a corrida, não, vale para qualquer coisa na vida, né? Se você não fizer com amor, com paixão, se dedicar, você não tem resultado. Verdade. Depois de tantas conquistas, sucesso é? Não desistir nunca. Pior condição que você tenha. Nunca vou esquecer na cama do hospital lá. Eu ferrado na cama do hospital, cheio de dor, o cara acerrando a minha perna lá para botar uma prótese e eu com essa mensagem na cabeça que eu ia bater esse recorde. E dez meses depois eu consegui, sabe? Isso daí eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu nunca desisti do sonho. Isso vale para tudo. E agora ficou marcado nessa prova que eu estou indo lá para dobrar. Todas eu dobrei e tripliquei de primeira. Essa eu já tentei dobrar cinco vezes e nunca consegui. E aí eu falei para minha esposa, não dá mais, o que era a morte da dor porque eu agora até operei a coluna duas vezes e não para a dor por causa do corticódico e minha cartilagem. Eu falei, vou encerrar minha carreira, mas eu quero encerrar lá nessa prova. Minha esposa, mas para quê? Porque se eu não encerro numa prova por aqui, corre com os teus amigos para comemorar. Eu falei, não, quero lá porque essa foi a única que eu não consegui dobrar. Eu quero encerrar lá. Aí eu estou indo para lá sem aquele compromisso, sem aquela obrigação. Vou correr curtindo cada quilômetro que eu fizer, agradecendo a Deus pelos 17 anos que eu fiz, que eu conquistei tudo isso. E quem sabe sem essa obrigação as coisas dão certo. Aí a minha esposa virou e falou para mim, mas para que você vai para lá? Você já tentou cinco vezes quando estava inteiro, cheio de recorde, não conseguiu. Você vai lá agora para voltar mais uma vez frustrado, decepcionado? Quando ela falou isso, eu não falei mais nada. Sabe? Porque eu fico entalado aqui. Era o que eu precisava. Eu sempre penso em alguma coisa para me motivar. Quando nem sua família acredita mais em você, está na hora de se mudar de atitude. Então a minha resposta vai ser final de janeiro, voltando de lá com esse título. A torcida por aqui já está pronta, Márcia. Obrigada. Muito obrigada por compartilhar a sua história de vida. Desculpa aqui a emoção, mas... A emoção tomou conta das duas partes. A minha história de vida eu me emociono o tempo todo. Porque as pessoas só veem resultado, não sabem o que você passa para chegar ali. Tudo que você teve que abrir mão, tudo que você teve que se dedicar, tudo que você sofreu. É muito fácil ver resultado, criticar, falar. Mas só quem está ali vivendo aquilo ali 24 horas por dia sabe o que é. E eu não trocaria nada disso por nada. Valeu cada minuto. E eu só quero minha mãe lá no céu esteja feliz. Isso é o que importa, mais nada. E o maior prazer é estar do lado de pessoas que são realizadas. Realizadas com quem se tornaram ao longo da trajetória, realizadas com as conquistas que tiveram. Sejam conquistas palpáveis, as conquistas como vitórias em maratonas ou medalhas no esporte, ou pessoas que se realizaram também na área de filantropia, de conseguir fazer o bem através das suas próprias mãos e sem olhar quem. É, eu vou unir os dois. Eu usei o esporte com a filantropia. Eu uni os dois, né? Exatamente. Ficou fácil. Vitorioso duplamente, Márcio. Ficou fácil. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por participar aqui do Identidade de Sucesso. Foi um prazer enorme conversar com você. Prazer foi meu.